Olá, pessoal! Estamos começando mais um Solocast, o podcast do Soloagro, Programa de Educação Continuada em Agricultura Sustentável, da Exalc USP. Eu sou Thais Mattioli e hoje o nosso tema vai ser Dinâmica de Pesticidas no Solo. Começa agora! Solocast, o podcast do Soloagro, que traz de uma forma fácil para você, ouvinte, o conhecimento de especialistas no assunto. Tenho aqui hoje a nossa convidada, que é a professora Jussara Borges Regitano. Tudo bem, professora? Tudo bem! É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer também, prazer. Muito bom! Vou apresentar um pouquinho do histórico profissional da professora Jussara. Ela é formada em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, realizou seu mestrado na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, depois fez o seu doutorado na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e, ao retornar ao Brasil, ela realizou pós-doutorado no Senna e concluiu outro pós-doutorado na Universidade de Minnesota. No Senna, atuou como especialista em laboratório, de 1997 a 2010, e, a partir de 2010, ela está, então, como docente da Exalc USP, onde alcançou a livre docência em 2022. Pra gente começar aqui a nossa conversa, professora Jussara, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os pesticidas na dinâmica do solo, né? A dinâmica dos pesticidas no solo. Só que, inicialmente, eu já queria entrar aqui, talvez numa coisa um pouco mais polêmica, não sei, né? Mas eu acho que seria muito interessante você trazer pra nós, nesse sentido, sobre os pesticidas como poluentes, né? Mas como que a gente pode falar sobre os pesticidas hoje no Brasil? Tá. Primeiramente, né, que gostaria de agradecer, né, o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é novo. E tomara que a nossa conversa seja bastante agradável, né? É um assunto polêmico, toda vez que você fala de assuntos que têm focos ambientais, né? Ele traz bastante interesse, mas são assuntos que você tem que ter delicadeza. Então, primeira coisa que, quando eu falo do tema, eu gosto do termo pesticidas. Eu não gosto, pessoalmente, é livre, o mundo é livre, cada um. Eu não gosto de agrotóxico, porque eu acho que... Mas é o termo legal, né? É o agrotóxico, né? Pela legislação brasileira. Mas eu acho que ele traz um peso negativo, muito forte. O que eu não acho? Porque hoje você não teria um sistema produtivo, certo? É sustentável, ainda hoje, sem o uso dos pesticidas. E também não gosto de defensivo agrícola, porque também suaviza demais. Porque, então, eu gosto de pesticida porque ele é um sida. Ele nasceu pra matar alguma praga. Então, por desenho da molécula, ele tem alguma toxicidade, por desenho. Então, eu sempre falo, eu prefiro, nas minhas disciplinas, nos meus textos, em tudo, eu sempre refiro aos pesticidas, né? Porque ele tem uma série de vantagens de manejo, não é uma coisa, mas que precisa tomar cuidado, porque ele tem efeitos também detrimentais no ambiente. Sim, assim como qualquer questão que tenha toxicidade, né? Precisa ter um equilíbrio. Remédio. Remédio, a gente toma remédio. E ele tem, né? Hoje a gente sabe, um dos maiores problemas são os antibióticos, que causam resistência bacteriana, né? Cruzada no ambiente. Então, mesmo coisas que a gente consome, tem uma toxicidade. Então, a gente pode fazer uma analogia, né? Em relação aos pesticidas. E, professora, como que é, então, o cenário dos pesticidas no Brasil, em relação ao uso e a questão dos poluentes? Tá, então, vou tentar, tem dois jeitos de você abordar essa temática, né? Tudo depende se você está do lado mais prático, agronômico, ou se você está do lado mais ecológico, né? Então, você vai ver uma série de relatos falando que o Brasil é o país que mais consome pesticidas no mundo. E não é mentira, né? O Brasil consome, em média, 720 mil toneladas por ano de pesticidas. O segundo país é os Estados Unidos, com 460 mil, né? A Europa toda, 350 mil, tá? Então, isso é verdade. Mas, se você considerar também, por outro lado, que nós temos uma área produtiva enorme, um sistema de produção enorme, quando você divide o que é aplicado por área, tá? O Brasil está em 16º lugar, da média aí de uns 11 quilogramas por hectare. O país que mais consome é o país, acho que chama Brunei, é o país que eu nem conhecia, muito pequenininho, da Ásia, que chega a consumir 33 quilogramas por hectare. A Holanda é igual ao Brasil, acho que Hong Kong, Hong Kong mais ou menos é uns 17 quilogramas por hectare. Então, acho que uma pergunta legal que a gente podia fazer, por que a gente se consome tanto pesticidas no Brasil, ou tanto não, ou talvez nem tanto se você dividir por área? Mas, por que que... Bom, se a gente pensar que o país, né, é um grande produtor de commodities, em grande extensão, que a população cresce, que a demanda por alimentos, você já tem uma justificativa, né? Segundo é que você tem um clima quente e úmido com uma muito maior incidência de pragas. Então, para o sistema agrícola ser sustentável, você precisa do uso desses produtos. Terceira coisa, né, é que esse clima quente, que nós temos luz o ano inteiro, nos propicia ter dois ou três ciclos no ano. Então, o que num clima frio é muito menor. O que a gente não pode esquecer é do sistema de produção também. O nosso próprio sistema de produção, né, em larga escala, é monocultivo, muitas vezes, também força, né, o aparecimento de pragas. E quando você usa muito inseticida, ou muito pescida de forma geral, você também parece pragas resistentes ao uso deles. Então, você, de novo, você vai ter uma pressão do sistema. Outra coisa é que o sistema, se a gente pensar em manejo, que todo o sistema de genética de desenvolvimento de plantas é baseado em maior produtividade, e não na defesa do vegetal. Entendeu? Não plantas que toleram algumas pragas, ou que são resistentes a pragas. E eu acho que agora o mercado que tá bem legal, que eu acho que vai melhorar muito isso, é o mercado de bensumos, né. Você melhorar todo esse leque de ter possibilidades mais seguras ambientalmente, e o Brasil é líder nesse cenário, né. Sim, com certeza. E, assim, entrando nessa parte de destino final dos pesticidas, né, na parte do ambiente, normalmente, quando, tá, foi aplicado lá e acabou a safra, qual que é o destino final dessa molécula? Se tratando de... Vem antes... Desculpa. Pode falar. Não, vem antes da finalização da safra, até. Da safra. Porque, na verdade, se você pensar, você tem alvos diferentes, né, pra uso dos pesticidas, né. Se o alvo é um inseto, existem aí relatos que nem 1% ou 5%, dependendo do relato, atinge o alvo. Então, o solo é o grande receptor final desses produtos. Se você pegar herbicidas, né, que você tem plantas daninhas, menor, mas chove também. Então, o grande receptor, antes de tudo, é o solo. Aí tem duas características da molécula que ditam o comportamento dela. Um, o quanto o solo é capaz de reter. Quanto mais o solo retém essa molécula, se chover, ele tá menos prônio à lixiviação ou a escoamento superficial. Tudo bem? Sim. Né? Então, essa é uma característica. Por outro lado, pode ser uma molécula que acumule no ambiente. Sim. Dependendo do mecanismo de ligação. E outra característica extremamente importante, como são moléculas orgânicas, elas são, diferente dos metais pesados, elas são degradáveis. Então, elas podem degradar. Então, tem uma meia-vida, uma dissipação. Quanto mais rápido ela dissipar, do ponto de vista ambiental, mais adequado. Mas se ela dissipar rápido demais, do ponto de vista de controle, da praga, tá? Mas hoje as moléculas são desenvolvidas pra ter um comportamento aí intermediário, não uma meia-vida maior do que 30 dias. Certo. Você falando nesse sentido, me veio agora em mente a questão da formulação dos pesticidas, né? Então, quer dizer que a formulação dos pesticidas é algo extremamente importante pra essa questão dos resíduos no solo, por exemplo? Extremamente importante, mas isso não é brasileiro, isso é internacional. Todo o processo de registro do produto é feito só com ingrediente ativo, não com a formulação. Então, hoje existe muito questionamento, porque não se estuda o efeito dos dois, né? Nem nas avaliações, né? E não avalia o efeito tóxico dos adjuvantes, dos solventes, de uma série de coisas. Que também, às vezes, não... Então, é saber que toda avaliação pra registro do produto é feita com ingrediente ativo apenas. Então, voltando, que eu acho que eu esqueci de responder. Então, destino final. Solo e o grande receptor, mas aí vai chover. Então, ele pode atingir água. Algumas dessas substâncias são volátiles. Então, tem registros de resíduos, concentrações pequenas. Até na Antártica, de pesticidas, lugar que nunca se fez agricultura. Então, ele pode volatilizar também. Ele pode ser absorvido pela planta. Então, como tudo que tá na natureza, ele pode ter os mais... De maior preocupação dos pesticidas, porque ele tem uma certa... É o quanto fica no alimento, porque a gente ingere alimento. E o quanto vai pra fonte de água potável. Certo. Porque ele atinge essas flotas. Qual é a concentração desses elementos nesses locais? Qual que seria, então, uma solução viável pras nossas condições? De um país tropical, com uma grande quantidade de culturas e safras. Qual que seria, assim, no momento, na sua opinião, na sua expertise, a solução mais viável pra que seja mais sustentável? Thaís, não dá pra ser tão simples de falar uma solução, né? Então, eu vou falar de algumas coisas que eu acredito. Então, quando eu comecei a estudar pesticidas, né? Eu já vinha de uma época de... A gente não tava acostumado a estudar com essas moléculas. Então, eu voltei pro Brasil acreditando que os parâmetros em condições tropicais. Nossos solos são mais entemberizados, são mais oxídicos, né? Alguns têm cargas... Que é o comportamento da molécula iria depender, mudar muito nos nossos solos. Só que quando você faz isso tudo de laboratório, não dá diferença. Quem domina o comportamento são as características da molécula. Se ela é muito sorvida lá em clima temperado, ele é muito sorvido aqui também. Se ele é pouco, então, as características... Se o solo tem mais matéria orgânica, vai sorver um pouco mais. Mas o efeito do solo perto da característica da molécula é secundário, tá? Então, primeira coisa. Então, primeira coisa que a gente foi entender. Então, a gente querer determinar todos os parâmetros pra modelar. Porque tudo em pesticidas no ambiente é modelado. Qual o risco, tá? Desse uso, desse... Então, tudo isso é modelado. Então, é muito... É muito tênue. Então, o que eu percebo de forma geral, né? O que a gente precisa é usar o necessário, respeitar o período de carência. O que eu percebo é assim, pra você evitar pragas, a gente tem aprendido o quê? Que é esse conceito novo, entre aspas, de agricultura regenerativa. O que vem a ser essa agricultura regenerativa? Você quer o quê? Preservar o solo, né? Não, você quer recuperar o solo e preservar o meio ambiente. Então, tudo que você puder fazer nesse sentido... Então, rotar tudo que... Até que o Brasil, nesse ponto, eu acho que a gente é referência em muitos sentidos, né? Não remover o solo, palhada, rotação, consórcio de culturas, manejo integrado de pragas. Tudo isso que você traz saúde. Essa coisa de on-health que tá na moda, né? Tudo que você promover a saúde do ambiente e do solo, pensando como um todo, que vai muito além da sustentabilidade e só da produtividade, né? É preservar o ambiente. Se você faz uma agricultura regenerativa, você consegue produzir mais, você não tem que abrir áreas novas, você não precisa desmatar, entendeu? Você pode produzir na área. Eu acho que tudo isso são práticas que somam que não vai ter como andar pra trás. Inclusive, vai ajudar até no sequestro de carbono. De carbono. Entendeu? Então, pra você criar um sistema, um solo mais resiliente. Sim. É capaz de... Estando saudável, ele vai ter menos doença. É igual a gente. Entendeu? Quanto mais saudável, menor a chance de você ter desenvolvimento de doenças, né? Certo. É certo, então, professora. Então, seria uma série de questões, né? Não é somente responder de uma só maneira, né? Seriam várias práticas de manejo que estão todas atreladas a essa questão. Pra diminuir o uso. Se você aumenta a resiliência, você diminui o uso. Por exemplo, a Europa, que é muito mais ambiciosa, né? Nesse sentido, ela estabeleceu pra 2030 reduzir em 50% o uso de pesticidas, né? Que é essa comercialização, essa constante, nos últimos 10 anos, de 350 mil. E que as suas áreas pratiquem agricultura orgânica, seja pelo menos, corresponder pelo menos a 20% do território da Europa. Entendeu? Então, isso já vai contribuir. Países menores com outros pra reduzir o uso. Então, você foi aqui. Eu tô tentando achar, né? Porque a agricultura é dependente do uso desse insumo. Ele é fundamental, né? E a agricultura é fundamental pro nosso país. Mas tudo que a gente puder manejar sustentável, tá? Uso de bioinsumos, né? Ultimamente tem tido muito registro. Acho que nem hoje o Brasil tem, acho que, 564 produtos registrados pra uso. Desses 90 são insumos hoje. Sim. E tá crescendo, né? Exatamente. Então, você aumentar o leque. E tem uma desustentabilidade. Certo. Mas aí, assim, como que tá sendo hoje a realidade da contaminação? Assim, a contaminação do solo. A gente agora entendeu, né? Pelo que você falou, que é necessário que as práticas de manejo melhorem. No Brasil, isso já tem sido feito. Mas como que tá hoje no Brasil e no mundo, de forma geral, essa contaminação? O que que tem atingido, de certa maneira, né? Você falou que atinge o solo, as águas. Mas explica um pouco pra gente como que é essa contaminação atualmente. Deixa eu falar pra você. Olha, solo, que é o que você citou, não é Brasil. O mundo não tem legislação de limites pra pesticidas em solos, tá? De forma geral. Muito poucos aqueles que são regulamentados em solos. Então, o solo, você tem limite pra água e pra alimento. Sim. Tá? Só pra você ter uma ideia. E tem também filosofias e princípios, né? Nós estamos mais, nós somos aqui, junto mais ou menos perto dos Estados Unidos, nossos limites e a Europa é um extremo. Pra você ter uma ideia. Exigência da Europa. Nenhum pesticida pode estar na água numa concentração maior do que 0,1 microgramas por litro. É partes por bilhão. Tá? A legislação do Brasil, tá? E ela existe, não é que ela não tenha sentido, mas é importante falar. Pra glifosato, por exemplo. A gente permite 500 microgramas por litro. Entendeu? 5 mil vezes maior. A somatória de todos os pesticidas na água na Europa não pode atingir 0,5 microgramas por litro. No Brasil pode atingir 1.350. Não quer dizer que o Brasil não tenha critérios. Eu não tô falando. Mas o Brasil, dentro dos seus critérios de segurança, que tem que ter uma avaliação de risco, causas de efeitos, entendeu? Tem uma avaliação e a Europa, por princípio, decidiu, tem um outro extremo. O maior problema que eu vejo no Brasil é isso. A gente tem toda uma legislação que não é frágil pra registro de produtos, que entra a Anvisa, Ibama e o Ministério da Agropecuária, o IMAPA, tá? Com uma série de critérios que, nível internacional, a gente pega um pouco ainda que a gente não tem avaliação de risco pra uso. Mas o que eu acho que é o maior problema no Brasil, que eu gostaria de ver melhor implementado, é que depois do registro, tá? E da liberação de comercialização, nós temos quase nada de estudo de monitoramento ambiental. Que assim como o fármaco, né? Fármacos são liberados e depois, muitas vezes, depois de alguns anos, a gente vê que ele tem um efeito mais deletério do que a gente pensou. E aí, mesma coisa, os pesticidas. Então, você precisa monitorar. Ele é o checklist na prática. Que na prática vai funcionar de uma forma diferente, né? Vai funcionar. Por exemplo, eu, na minha experiência, eu conheço só um relatado na literatura. Não tô dizendo que é o... Eu acho que pra registro de produto tem outros, tá? Mas não tô no livro na literatura. Eu só conheço um estudo feito no Brasil em conjunto com o laboratório da Alemanha, que é do LABS, de 2002. Porque, embora o comportamento da molécula no laboratório seja parecido, as condições climáticas mudam muito a dinâmica no solo. Tá? Por exemplo, os dados dele mostram que a dissipação, a quebra da molécula, nas nossas condições por causa de calor, atividade microbiológica maior e tudo mais, chega a ser 5 ou 10 vezes maior do que lá. Quer dizer, se a molécula dissipa mais rápido, talvez eu tenha menos problemas ambientais. Mas quando ele avaliou listiviação, a quantidade que chega na água de subsuperfície, não comprovou que era menos. Talvez porque chova mais aqui, então você tem uma maior dissipação. Entendeu? Então, existe. Agora, o fato de ter resíduos de pesticidas, não quer dizer que ele está causando risco. Entendeu? Lógico que o ideal é ter zero. Também não estou falando em contrário. O ideal é você ter zero. Mas o fato de você ter, se estiver abaixo da concentração permitida, você convive com aquilo. O risco é mínimo de ter. Entra vários fatores, que é assim, mil vezes, para não ter risco nenhum. Entendeu? Então, se você está abaixo do permitido, você convive com aquilo, porque não tem risco. Viver é um risco, né? Sim. Professora, eu fiquei pensando agora, quais que são, quais seriam os impactos que esses resíduos no solo causam na fertilidade? Então... Tem relação, assim? Como que é? Eu acho que se estiver na fertilidade, não. Na física do solo, não. Mas tem na biologia. Na biologia. Os índices de qualidade do solo tem na biologia, né? Ele impacta, a biodiversidade microbiana, ele impacta. Então, você tem uma... O... Preciso no ambiente, não vou falar só no solo, tá? Mas no solo, mas vai dependendo se for os mais tóxicos, né? Porque os inseticidas são, de forma geral, mais tóxicos que os herbicidas. Depois, se você quiser, a gente fala por quê. Sim. Tá? Então, se você tiver esses componentes mais tóxicos, é comprovado que você tem diminuição e hoje com os neonicotinoides diminuição de polinizadores, né? Das abelhas polinizadoras. Então, tem impacto. Não podemos dizer que não tem. Se você, né? Tem um estudo na Alemanha que mostra que tem redução de 76% dos insetos voadores, né? Associado à causa dos neonicotinoides. dos pescidas. Só pra também pro público fazer uma analogia, né? Vamos falar um pouquinho só pra fazer uma analogia que é difícil comprovar a causa de doença crônica. Vamos pegar o exemplo do cigarro, tá? Que todo mundo sabe, mas a gente sabe muito mais que cigarro faz mal por evidências clínicas do que comprovou que o cigarro diretamente é ele que tá causando câncer de pulmão. Entendeu? É difícil de testar. Pescida é a mesma coisa. Vai acontecendo algumas coisas daí você associa. Mas você não tem só uma coisa acontecendo no meio ambiente. Você tem várias coisas, né? Mas tem algumas evidências. Então, hoje estão associando, por exemplo, não é ainda uma comprovação, mas se associa à possibilidade do clifosato causando leucemia, não Hodgkin, né? Alguns organoclorados e organofosforados causando alguns tipos de câncer e principalmente para o desenvolvimento neurológico, impactando o desenvolvimento neurológico. Mas, vamos lá. Uma coisa que é importante para não parecer que eu tô só... Eu preciso defender porque eu sou agro também. Atacar onde tem que atacar e defender onde tem que defender. O principal fonte de contaminação do homem, pensando em saúde do homem, é dieta. E o teor... Eu ia citar. É, não no solo. Então, o teor, ou na Europa, tá? Onde os limites são mais críticos, tudo. Dos principais alimentos que compõem a dieta europeia, né? Nem 1,7% das amostras deram maior, tá? Do que aquilo que causa impacto. Não que não encontrou nada, mas em concentrações preocupantes. Que causem risco, tá? Mas tem um outro trabalho de monitoramento que eu acho que é um dos poucos que tem que foram encontrados acho que 46 pesticidas, né? Quando fizeram monitoramento humano, tá? No tecido. O falho de estar lá não quer dizer que ele necessariamente tá causando se ele tiver em baixa concentração, mas ninguém quer ter, né? É que nem recentemente acharam um microplástico no pênis, entendeu? Humano. Então, é uma coisa que ninguém quer. Não necessariamente, mas tudo que tá no ambiente chega de alguma forma. Mas, então, não são concentrações hoje no alimento que geram uma preocupação imediata. Mas tudo que a gente puder fazer pra minimizar, entendeu? É essa a minha filosofia. Certo. Porque trabalhar com um assunto tão polêmico não é fácil. Não é fácil, né? Porque a gente precisa dessa arma também, dessa estratégia de uso no agro. Sim. Você fala, eu acho que nós temos um público bastante amplo, assim, tanto de pessoas que estão dentro do agro, né? Como aquelas que não têm tanto contato com, ou familiaridade com termos do agro. Você fala dos pesticidas e, nesse caso, você está falando que você acabou citando alguns ingredientes ingredientes ativos de inseticidas, alguns de herbicidas. Isso é beleza. Então, se você quiser falar, né? O que que abrange pesticida, né? O termo pesticida, ele está relacionado ao quê? Quais que são os cidas? É, principalmente herbicidas. No Brasil, 50% do que a gente consome é herbicida. Depois, mais 20%, 22% pra cada um vem os inseticidas. E agora, cresceu muito por causa de doenças os fungicidas e os bactericidas. Aí, nós já estamos com 90% do mercado brasileiro, tá? Certo. Então, eu falei, comentei que os inseticidas costumam ser mais tóxicos que os herbicidas. Os inseticidas, eles foram desenvolvidos pra atuar no sistema nervoso central de insetos. A maioria, é. Que é muito parecido com o nosso sistema nervoso central. Então, já a herbicida vai pra ir proema e chilema, que nós não temos. Nós não temos. Não estou dizendo que é zero, entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa que você falou de formulação é, sim, o Rundap Ready, que é o para usar na URR, para usar na transgenia, ele é uma classe toxicológica maior do que o antigo, por causa dos adjuvantes. Então, tem várias coisas que entram nesse mercado, entendeu? Que a gente precisa estar considerando. Eu acho que no Brasil uma coisa importante é a gente implementar, por lei, a gente teria que ter implementado a avaliação de risco. o que é que considera as estatísticas, né? Esse produto tem uma toxicidade grande, mas eu não uso mais ele. Ele é produto de prateleira, então ele tem risco. Não. Certo. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente precisa. Então, essa avaliação de risco para a liberação bem feita, desenvolvimento de modelos para condições tropicais, tudo, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente avançar nesse sentido para minimizar os riscos. do nosso portfólio, que também não posso negar, né? As pessoas não gostam muito, mas eu tenho que falar. Nosso portfólio de moléculas disponíveis, das químicas, tirando os biológicos, 37% está banido na Europa. Entendeu? Temos que banir? Não necessariamente, porque temos critérios diferentes, cenários diferentes, eles podem se dar o luxo de importar tudo, né? Em alguns cenários, então, tem tudo, a economia também entra em jogo, mas não podemos esquecer a parte ambiental. Você cita que o Brasil já tem sido referência, né? Em algumas práticas de manejo de maneira sustentável, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de uso de forma indiscriminada, né? Dos pesticidas, como a calendarização, né? que é o uso de maneira já pré-estabelecida da safra e, assim, o que que isso, ao seu ver, né? Como que isso está impactando? Qual que seria, talvez, uma solução para esse tipo de prática? Então, Thais, eu não sou uma pessoa do campo do manejo, né? Do manejo, tá? Então, mas a gente, como a gente fala em público, e a gente precisa ter um mínimo, né? De noção. Eu lembro que meu irmão falava, meu irmão mora no, meu irmão é grono também, ele morava no Mato Grosso, né? E ele falava, quando ele chegou lá, você fazia duas aplicações de herbicida, ele já estava em seis, entendeu? Então, as pressões existem, né? Então, tudo que você, então, você fazer só pelo calendário, sem, sem uma avaliação técnica, eu sempre digo para meus alunos de pós-graduação, assim, quanto melhor eu formar em vocês, melhor vocês vão ter capacidade de decisão para aquele cenário, para aquele cenário, o que dá para fazer? Então, vamos ser criteriosos, tá? Né? Que nem, quando a gente lida com poluição, que é o assunto do meu trabalho, as pessoas falam, a gente não pode ser incoerente, a gente usa celular, a gente troca de celular, eu também contamino, entendeu? Eu não estou defendendo, mas a gente tem que ser uma coisa, eu acho que só, bom senso, racionalização, e ser bem informado, entendeu? Buscar as melhores informações, se a gente tem a arma do bioinsumo e podemos diminuir o uso de uma série de coisas que, eu estava falando com um ex-aluno meu, ele está naquela, eles diminuíram o uso de produtos para doenças em melão em 30% com o uso de produtos que eles mesmos desenvolveram. Olha só, on-farm. É, on-farm. Mas é uma coisa grande, bem, não é um on-farm, entendeu? Sem os cuidados. Eles que, se eu não me engano, pimentão, se eu não me engano, eles já reduziu de quase 100%, produção bem menor, tá? Usando bioinsumo, e eles têm animal também bastante, então eles estão compostos em todo o material, usando material orgânico, uma série de coisas. É. Então, eu acho que, uma, eu acho que é isso, mas a consciência também de minimizar o uso, e não só a consciência, eu acho que aí tem o papel da legislação, né? De criar mecanismos, mas para isso a gente precisa saber o que eu sinto mais falta quando eu falo, eu não sei qual é o nosso cenário de contaminação, eu não tenho dados. Entendeu? Entendi. Quanto tem na água do Brasil? Quais são os produtos que mais estão impactando? Se eu pegar o... Eu sei quanto uso, o neglifosato é um dos mais usados, atrasinho, né? Eu vou falar mais de herbicida que é o que eu mais trabalhei. E eu sei o comportamento ambiental delas, eu consigo prever que elas têm maior chance. Então, eu começo a saber, mas agora nós estamos tendo aí com os fungicidas, milhões de moléculas novas, que a gente nem... Entendeu? Não sabe como que comporta. Não sabe como comporta. Então, eu acho que a gente precisa ser criterioso e desenvolver esses programas de monitoramento. De monitoramento. Bacana. Professor, o seu grupo, né, trabalha, então, com a parte de pesticidas? Agora, diferente, tá? Eu tô em outra fase. Você tá em outra fase? Mas não, não. Mas eu faço outras coisas também. Mas o que tá hoje me inquietando de estudar é o impacto dos pesticidas, né? Hoje tá na moda a saúde do solo. Sim. Nos índices de qualidade biológica do solo. Ah, sim. E como que são esses estudos no seu grupo? Não, esse é... É novo. Esse é novo. Ah, sim. Esse eu tô jogando pro Cosmos. Esse é uma coisa nova. Esse é o meu próximo aluno que eu selecionar no processo é olhar exatamente isso. Porque se a poluição do solo de alguma forma não for indiretamente contemplada, nós precisamos requestionar os nossos índices de qualidade. Sim. Entendeu? Porque, supondo, eu sei disso, assim, tem áreas no centro-oeste extremamente produtivas que a gente já sabe que tem metal pesado, por exemplo, acima do valor de intervenção, não é de prevenção. Só que você não tem que analisar metal pra fazer agricultura, tem? E nós estamos produzindo. Então, se esse metal, por exemplo, tá? Indiretamente, não estiver afetando alguma enzima, se não estiver indiretamente afetando, tá? Um carbono da biomassa microbiana, biodiversidade microbiana, alguma coisa, nós precisamos começar a olhar pra isso de outro jeito. Por que isso? Faz parte da saúde do solo, não faz? Faz. A falta de qualidade também afeta a qualidade. A gente não pode só avaliar os fatores positivos, a gente precisa avaliar também os negativos, né? Então, essa é uma linha que eu quero... É que Pesidas foi o core da minha carreira, né? Sim. A gente vai ficando mais no final, entendeu? E é onde eu tenho mais experiência, mas eu tenho trabalhado bastante com outras coisas também agora. Legal. Muito bom. E dos trabalhos que você desenvolveu, né? Ao longo da sua carreira, qual que foram aqueles que você percebeu assim, nossa, isso daqui precisa realmente ser, né? Isso é algo que eu preciso trazer e divulgar e... Eu acreditava muito que o comportamento sortivo nos nossos solos, pela diferença, né? Se os nossos solos são muito mais enteberizados, muito mais... O comportamento sortivo e a dissipação ia ser muito diferente das nossas condições, né? Então, eu passei grande parte da minha carreira avaliando isso, avaliando o comportamento dessas moléculas, avaliando, por exemplo, se você adiciona biochar ou avinhaça, impacta a dinâmica dessas moléculas no solo para as nossas condições. Mas, na verdade, é que não há ponte de mudar a classificação dela. Sim. Não é que é zero, mas não muda. Se a sortição é baixa, tá? Se for menor que 5, é baixa. Ela vai passar de 1 para 1,5, mas ela continua sendo baixa. Entendeu? Você não tem uma virada de comportamento porque nossos solos são diferentes. Então, foi aí que eu também falei, peraí, não vou mais estudar a dinâmica desse jeito porque a gente já conhece. A gente já conhece o comportamento da maioria, principalmente de herbicidas que eu mais trabalhei, a gente conhece já como a trazina se comporta, né? Hoje eu tenho usado muito estudar degradação de herbicida como função microbiológica. Se eu tenho um solo bem manejado, eu degrado mais. E se eu tiver um impacto ambiental aqui, se eu der uma diluída na população microbiota, ele continua degradando? São pesquisas mais conceituais do que pesquisas de comércio. Entendeu? É entender processos e entender química que é o que me interessa. Legal. E qual que, na sua visão, qual que, qual é o futuro, né, da pesquisa nessa área? Como que vai se desenvolver a partir de agora, ainda mais que nós estamos falando em questões sustentáveis, né? A gente precisa realmente olhar para a sustentabilidade. O que você vê futuramente? Naquilo, bom, vamos lá. Essa pergunta é bem legal. Mas deixa eu pensar, porque eu venho de um outro lugar. Produtos novos sempre virão, tá? Mas quando você começou com a transgenia, né, todo ano vinha um herbicida novo. Quando você começou com a transgenia, então planta resistente ao glifosato, o glifosato se estabeleceu. Quando você achou que estava tudo resolvido, porque relativamente, relativamente, a gente acreditava que o glifosato era menos problemático que uma série de... Aí a gente viu que ele causou um outro problema. Foi criar resistência de plantas, né? Usou-se tanto que pressionou. Então, não tem uma coisa só. A gente acreditava que a palhada da cana, que agora a coleta mecânica deixando a palhada em subsuperfície, a gente não ia ter mais germinação. E a gente descobriu que as plantas daninhas que tinham... Que a semente era grande e ela tinha energia suficiente para atravessar. Então, um monte de coisa que a gente fez que a gente achou que a gente ia diminuir o uso de persida, a gente aumentou. Então, acho que não tem uma coisa só. Agora nós temos muito problema de doenças. Então, tem aparecido muito com classe nova, principalmente fungicida, que a gente não conhece, na minha área, nada da dinâmica deles no ambiente. Então, hoje teria o que voltar a estudar, entendeu? Mas eu olharia para essas novas classes de entender, de predizer. Mas o que eu sinto, o que eu gostaria de ver, e eu acho que isso é um programa que talvez podia ter, que nem tem nos Estados Unidos, o IPA tem programas de financiamento de algumas pesquisas, que seja na Embrapa, que é de mais longo prazo, se não for na universidade, porque os alunos... Eu gostaria de ver a gente monitorando o que está acontecendo. Certo. Eu acho que se a gente... Do ponto de vista... Porque eu não estou falando de produção, tá? Porque eu nem sou a pessoa para falar. Mas se a gente monitorar e souber o que está acontecendo, a gente vai saber. Olha, esse produto pode usar aqui, onde o solo é profundo. Mas onde o solo é raso e eu tenho lençol raso, eu não posso, porque ele vai atingir. Tá? Então, se eu tenho batata numa área... Então, aqui não. O batimento de taxa, aqui eu não tenho problema de abelhas colonizadoras. Tá bem. O que não pode acontecer é que nem o Brasil é o único país que tem permissão de uso de sulfuroamida. Não sei se você conhece aquelas armadilhas para pegar formiga cortadeira, né? Então, o Brasil conseguiu, na legislação de Estocolmo, conseguiu ter essa permissão de uso. Porque eles falam de uso emergencial, porque nós temos um problema que não tem outro produto para resolver. mas o produto de degradação da sulfuroamida é um pifós. É um produto orgânico extremamente persistente, que a ligação principal é carbono-fluor, não existe na natureza a ligação carbono-fluor. Então, nenhum micro-organismo consegue degradar. Então, é extremamente persistente. Só a panela de tefrão, suas roupas impermeáveis, é feita de pifós, pifoa, entendeu? Então, esses produtos. O que não pode acontecer é isso. Então, como o Brasil tem permissão, o Brasil hoje cresceu suas fábricas e está fornecendo para alguns países da América do Sul. Essas coisas, que não é o uso agronômico, essas coisas, entendeu? Não há problema de pesticida, então, não há dieta e não há água. É o quê? Exposição ocupacional de quem aplica. Os problemas agudos são principalmente dessas pessoas. Usar EPI, entendeu? Entendi. Respeitar período de carência por um produto que vai para o mercado é ser sério. Agora, você estava falando de coisas ilegais. A gente sabe que entra um monte de produto via Paraguai, entendeu? Ilegal. Mas isso não é uma cultura séria, mas é um problema que existe. Sim. Entendeu? Certo. Então, você consegue monitorar produtos que já estão banidos e ainda estão presentes. E uma dificuldade também, que eu acho que é importante falar, é que todas as técnicas de quantificação de pesticida são muito mais sofisticadas do que as normais de solo, tá? Você precisa de um formatólogo acorpado ao espectrômetro de massa, porque as concentrações são microgramas por litro. Entendeu? Então, a gente tem dificuldade de ter estruturas, muitas estruturas, o laboratório do professor Vellini é uma das boas estruturas que a gente tem, adequadas para fazer essas quantificações e pessoal treinado, né? Porque a química orgânica no Brasil, de forma geral, é um problema. Sim. O professor Vellini esteve aqui conosco em um episódio do nosso solocast e foi bem legal. Nosso papo, professora, está sendo muito legal, né? Nosso papo científico. Acredito que você de casa também deve estar gostando muito aí da nossa conversa. indico que vocês entrem no nosso site www.soloagro.com.br Vejam as nossas especializações, quem sabe você não se torna um aluno ou uma aluna nossa aqui do Solo Agro. Agora a gente vai entrar, professora, num outro lado, agora da Jussara. Um lado muito mais gostoso. Vamos entender um pouquinho o que a professora Jussara, no caso, o que a Jussara gosta de fazer fora da profissão. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. A Jussara tem barata, nem quer ter porteira, já que tá que fique. Gol! Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prose é agora. Hoje a gente vai entender um pouquinho o que a Jussara gosta de fazer fora da sala de aula, fora da pesquisa. Então, conta pra gente, Jussara, o que é que você faz, qual é o seu hobby, né? Você falou aqui que me passou nos bastidores que gosta de esporte de forma geral, né? Mas que jogou basquete na seleção juvenil. seleção brasileira juvenil. Olha que legal! Tem uma foto que o professor Leone me mandou, eu vou pedir o Maurício pra colocar em algum lugar aqui pra gente, pro pessoal ver. O Leone era meu fã-clube naquela época. E era mesmo, ele ia assistir quase todos os meus jogos. Que legal! E ele gostava muito de esporte também. Ele era talentoso no ato. Que legal, hein? Ele jogava bem futebol, ele jogava basquete sem treinar, que é um esporte difícil. Difícil. Quando pra gente esqueceu... Ah, quanto fácil! Na verdade, o esporte como atleta mesmo, né? Ele foi muito importante em uma determinada fase da minha vida. Eu era apaixonada. Minha vontade de ir pro fora do Brasil era pra jogar basquete, entendeu? Apaixonada mesmo. Não treinava menos do que três horas por dia e tinha grandes sonhos, assim, né? Mas daí o tamanho não passou de 1,59m. Ou o tamanho não me permitiu. E além. Mas hoje, eu tenho um esporte novo que chama pickleball. Pickleball. O esporte que mais carece nos Estados Unidos e no Canadá. E eu tenho experimentado e eu gosto. Mas, sem dúvida, eu digo que o esporte, de forma geral, qualquer um deles, eu assisto tudo. Não chega na minha casa e nem parece, entendeu? Que é uma casa de gente normal. Se você bater à TV, eu estiver ligada, ou eu vou estar assistindo tênis, ou vou estar assistindo vôlei, ou eu vou estar assistindo alguma coisa. Acho que eu conheço mais estatística de esporte do que de pesticida, viu? Olha só. Mas, eu amo esporte, de forma geral, porque eu vejo esporte como arte, sabe? Sim, com certeza. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa, sabe, da genialidade, e hoje, o basquete do esporte que eu menos assisto. Olha. Porque o chute de três me tirou a beleza um pouco do esporte. Eu achei que ele ficou mais mecânico, mas eu gostava mais quando tinha mais jogada, quando você jogava mais lá dentro. Eu não entendo muito bem. Conta pra gente aí como que é. O chute de três tem uma distância. Quando você está em um determinado perímetro, eu já não lembro mais, se você chuta lá de trás, em vez de valer dois, geralmente a sexta vale dois, lá vale três. Ah, sim. Então, ficou um jogo mais mecânico, onde todo mundo hoje se especializou em chutar. Não, mas se especializar, não é dentro. Ah, entendi. Hoje está muito especializado. Então, é um esporte hoje que chama um pouco, menos... Tem um ou outro artista, o Stephen Curry, algumas pessoas que me fazem parar, mas eu já não assisto tanto o esporte. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também que eu gosto, sabe o que eu gosto? Cortar cabelo. Olha! Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, nós éramos uns 30 brasileiros de cortar cabelo. Naquela época, quem era estudante era caro nos Estados Unidos. Eu cortava o cabelo de quase todos os brasileiros. Que legal! Eu cortava lá e era legal, porque daí eles me chamavam, daí geralmente uma janta, um vinho, já virava um social. Já ficava ali uma amizade. Ai, que legal! E hoje em dia você corta assim? Eu corto às vezes o meu, eu corto da minha mãe, eu corto de um dos meus irmãos, menos do que nada, porque ali era uma... Aqui o povo vai no cabeleireiro. É uma coisa que eu gosto, eu gosto bastante. Que legal! E esse, eu fiquei curiosa com esse pickleball. Pickleball. Ele é praticamente, ele é na quadra, mas uma quadra menor. Você joga dois pra cá, dois pra lá. É como se fosse um tênis de mesa de dupla. O que é legal no pickleball? É que ele é democrático. A bola tem que cruzar. Então, todos os quadros, não fica aquela coisa que o tempo todo, se você está perto da rede, você não pode cortar, entendeu? Pra dar jogo. Então, o saque tem que ser cruzado, todo mundo saca, entendeu? Então, é um esporte, é um tênis de mesa numa quadra, assim, com uma raquete mais diferente, assim, mas o conceito é mais ou menos esse. E é muito gostoso de jogar. E você não precisa estar, né? Hoje, hoje o corpo já não é mais o mesmo, né? Então... E você, atualmente, você está... Eu brinco desse esporte. Está brincando. Comecei, brincar desse esporte e gosto. É que não é muito fácil, não é muito fácil, só tem uma quadra, né? Em Grascava. Ah, sim. Então, não é toda hora que tem gente pra fazer o esporte, mas eu adoro. Eu olho bicicleta também, bastante. Bastante? Na pandemia, por exemplo, na pandemia foi bem legal, assim, porque na primeira semestre a gente não sabia dar aula, mas não tinha muito o que fazer, né? Olha, eu andei muito de bicicleta nessa cidade e eu tinha medo, eu tenho uma mãe mais de idade, e eu tinha medo de entrar na casa da minha mãe, então nem na casa da minha mãe eu não entrava, né? E aí... Como eu sou solteira, então eu andava de bicicleta o dia inteiro. O dia inteiro. Que legal. Então, a gente conheceu um pouquinho agora do lado pessoal, né? Da Jussara, da professora Jussara. E eu quero agradecer, professora, pela sua presença aqui no nosso solocast. Thaís, eu não te conhecia muito, conheci um pouquinho antes, claro, fez um briefing um pouquinho antes, né? Mas você é muito simpática, agradecer você, agradecer o solocast, venham, vale a pena, tem muita coisa legal aqui no programa, e obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, muito obrigada pela sua presença em nome do soloagro, volte sempre, está sempre aberto aí para você compartilhar mais o seu conhecimento com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui no nosso solocast, fiquem de olho nas nossas redes sociais que nós teremos mais episódios do nosso solocast. Tchau! Você ouviu o solocast, o podcast do soloagro. Soloagro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, arroba soloagro, solo com dois L. Obrigado e até a próxima!